Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aproveita aqui os nossos vídeos, dê um like, compartilhe e os nossos canais de parceiros. Também pode vir no Ronaldo Coutinho no YouTube, tem o Valeu, ou aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece. Nós temos aqui, na parte do Instagram, clima.terra, tem aqui o grupo VIP, que tem previsão detalhada para o sul, detalhes do Nordeste e do Brasil, e no começo de junho nós vamos ter o grupo do Brasil. Então, clima.terra, grupo VIP, vai ter as orientações de como participar do grupo no Zap, grupo pago. Clima.terra, grupo VIP. E vamos aqui, para o primeiro período agora, os próximos 30 dias. Na anomalia, grande parte do Nordeste, mais ou menos na média, o branco é na média, esse tom de marrom aqui é um pouquinho abaixo da média, o primeiro tom de verde é um pouco acima da média. Melhorou em relação à rodada passada, está diminuindo a anomalia negativa aqui na região da Sealba, leste da Bahia, aqui também entre o Elefantinho, Pernambuco, a região leste. Bem rente, o litoral já fica um pouco acima do normal. Aqui o final da estação chuvosa está indo muito bem. Aqui no Pará, abaixo da média, bem acima aqui no Amapá, bem irregular em Roraima. Aqui dentro do padrão quer chover pouco. No oeste da Bahia, a região do Matopiba também, o normal nessa época do ano é chover pouco. Aumentou um pouquinho a chuva aqui no sul da Bahia, entre o sul de Salvador até a divisa com o Espírito Santo e em cima da Chapada. Então, mais ou menos dentro de um comportamento próximo do normal para o Nordeste nessa época do ano. Está encerrando bem, boa parte das regiões aqui, entre o Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho e Paraíba. A quadra chuvosa que começa ali em março, abril, maio e termina em junho. Quando chega junho, julho, melhorou mais um pouquinho. Aqui era mais negativo, está ficando mais próximo do normal. Que nem eu falei, à medida que a gente se aproxima, vai se aproximando da formação definitiva da laninha, vai começar a tendência de aumentar a chuva, fica um pouco mais irregular nessa área. Hora de mais, hora de menos. Boa parte do Nordeste dentro do padrão que se espera nessa época do ano. Ou seja, seco aqui no interior, região do Tocantins, Maranhão, Piauí, a Bahia, Norte e Noroeste, Minas, Goiás, Mato Grosso. Diminui um pouco a área da anomalia negativa aqui no Pará, fica positiva no Céu e no Amapá. Fica mais irregular aqui em Roraima. E nessa área aqui começa o período seco. No Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Elefantinho, não todo ele, mas a parte daqui da metade para frente. Boa parte da Paraíba, boa parte do Pernambuco. Aqui nessa faixa aqui está no período mais chuvoso agora, que vai até meados de agosto e setembro. Principalmente aqui, nessa região. Na Bahia, a parte mais leste também, dá em cima da Chapada para cá, tempo seco. Até alguma chuva perdida aqui na região de Lecce, de repente um, dois ou três dias, se tiver. Então, nessa região aqui, a anomalia negativa é, mas é um pouquinho. Vocês vão ver depois que tem um bom volume de chuva nessa região, principalmente aqui, nas capitais do leste e do nordeste, onde pode ter algum problema. Na temperatura, nós temos o quê? Boa parte da Bahia, boa parte dessa parte leste do nordeste, Ceará, normal. Um pouquinho abaixo da média, onde está azul, um pouquinho acima, onde está amarelo. Aqui, um pouco mais quente. Aquela oscilação de tarde quente e de manhã cedo fresquinho. Alguns dias de frio vão aparecer aqui no centro-leste da Bahia, nas áreas altas aqui do Odacia Alba, Garanhuns também, até Campina Grande. Quando chega junho, julho, aumenta um pouco o calor durante a tarde. Ignore um pouco esse volume aqui de anomalia. Se fosse chegar, isso aqui seria 3, 4 graus acima do normal, não vai acontecer isso. Vai ficar em torno de, talvez, de 0 a 1, 1,5 acima da média. Aqui, nessa região também, fica de normal a um pouquinho abaixo na Bahia. Então, tu vê que todo o leste do nordeste vai estar próximo do normal, um pouco acima nessa região, por causa da secura. Aqui, como tem mais chuva, mais umidade vinda das ondas de leste para cá e das frentes frescas que vão passar, alguma massa de ar frio, fica mais friozinho. Dias de frio aqui em Licínio, Januquadros, a região de Santa Vila e Vitória da Conquista, a Piatã, Morro de Chapéu. Essa região aqui vai ter alguns dias de frio. Pega também cidades altas do Sergipe, Alagoas, cidades altas de Pernambuco, da Paraíba. Sul do Piauí também, às vezes, algum friozinho pega. Sul do Ceará também, algum friozinho de vez em quando pega. Com algumas madrugadas mais frias, que é o costume nessa época do ano. Aqui o volume total de chuva. Tu vê que a anomalia fica mais ou menos em torno da média ou acima. Mas olha aqui, chove razoavelmente bem aqui no Ceará. Lembrando, branco nada, o cinza praticamente nada, o verde chuva fraca, o azul fraca pontualmente moderada. Esses tons de caramelo aqui, amarelo queimado, é chuva fraca, moderada, muito pontualmente forte. Moderada pontualmente forte os tons de vermelho. O vermelho escuro próximo do marrom, moderada forte. O marrom forte e bem forte. Esses tons aqui indo para muito forte o lilás. Então tu vê que chove mais ou menos bem no norte do Maranhão, norte do Piauí. Ainda termina o maio e o junho com chuvas ainda ocasionais boas aqui no Ceará. Principalmente a metade norte, a parte sul e oeste do Ceará já tem pouca chuva. O elefantinho ainda tem alguma chuvinha boa para finalização de lavoura, para finalização de pastagem, alguma reserva d'água em cisterna. E aqui, entre o leste do elefantinho, leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, até El Salvador, essa região aqui pode ter nesse período alguns eventos de chuva forte. Tu vê que ele coloca um pouquinho abaixo da média, mas é muita chuva que tem aqui, nessa região entre Natal até Maceió. Mesma coisa aqui, olha como ele coloca. Não é, fica mais próximo do normal e até um pouquinho acima da média e bem acima aqui em cima do oceano. Então, essa região aqui tem chuva mais ou menos dentro do padrão. Pode ser irregular, mas tem chuva, não é uma ausência de chuva. Essa área aqui é muito pouca chuva. Nos 46 dias até o dia 11 de julho, também, tu vê que não altera tanto. Aqui, melhora um pouquinho. Aqui no Ceará também, melhora um pouquinho aqui na parte sul. Aqui no elefantinho, pouca diferença. Melhora um pouco, chove mais no leste. Então, essas áreas aqui, do interior, do centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, centro-sul do Ceará, a mudança é pequena. Junho não chove tanto e julho praticamente nada. A chuva fica mais concentrada nessa área aqui, principalmente agora em maio, junho. E aqui aumenta a chuva, podendo ter chuva forte nas capitais aqui de Natal a Salvador. Melhora aqui na região do nordeste da Bahia, toda a Sealba, sul e leste, centro-leste de Pernambuco. Na Paraíba também ainda vai ter algumas chuvas perdidas, principalmente agora em final de maio e junho. Julho praticamente já não chove quase nada, todo esse interior aqui. O que tiver lucro. Tanto que a anomalia tá aqui, ó. Antes era um vermelhão, diminuiu bastante. É que nem eu digo, à medida que a gente vai se aproximando da definição da laninha, o Oceano Atlântico também fica um pouquinho mais quente do normal, tá indicando que vamos ter eventos de chuva mais importantes aqui nesse leste do nordeste, agora entre final de junho, julho e quem sabe agosto também. Aqui o normal é pouca chuva. Aqui mesmo com a anomalia positiva, é chuva pequena. Vamos ver que de repente pode ser 15, 20 milímetros de chuva. Isso pra agricultura não serve praticamente pra nada. Alguma cisterna ajuda, alguma melhora na qualidade do ar por um, dois dias e sol. E nessa grande área aqui o tempo é seco. Então dá pra dizer que nesse período agora o nordeste tá mais ou menos dentro do padrão, com chuvas mais significativas no leste e ao norte da região. No interior do Brasil agora começa o tempo seco mesmo. Alguma friaca chega também na Bahia e áreas altas da Sealba e Pernambuco. Uma ou outra massa fria que for mais forte aqui no sul consegue chegar lá dando um refresco, sendo que nas áreas altas, São Vitória da Conquista, Amor de Chapéu, Piatã, são áreas que normalmente fazem um pouco de frio e ali é mais constante o frio. Não é como aqui no sul, mas pro padrão do nordeste é frio. Na Climatera, Ronaldo, voltamos amanhã.